fazer também. Nossa, é delícia aí. Aqui, ô, Marcia, aqui é o Serra Azul. É mais dois quilômetros e meio aqui. Aí tem uma serrinha chata só. Igual essa aí, pior que essa aí. Mas é assim, ó. Assim. Mas daí acabou, você tá no alto. É, então. Não, mas daí você vem. Aí, no caso, a gente vem pelos búfalos ali, que é mais baixo. Aí não pega tudo isso aqui de serra. Você já vem em plano. Que daqui pra lá, daqui, ó, o búfalos é ali. Daqui pra lá, é só descida daí. Tem duas subidinhas só, depois é só descida. Não, dois pequenos. Aqui, sai. Pega a Serra Negra, sai lá, ó. Lá naquele pico, ó. Ah, mas daí é oito horas de subida. Não, é oito quilômetros de subida. Quatro horas pra subir. Empurrando. Empurrando. Vamos lá pra subir. Ó, o Ganderenal foi. Aonde? Serra Negra. Ele foi, ó. Conta lá pra ele. Eu não iria de novo. De bike não. De trilha, com certeza. Fecha aí, filho. Você empurrou quantas vezes? Ah, quantas vezes não. Quantos quilômetros? Um, dois quilômetros porra. É, foda. É? É? Já subiu ali, ô, Marcelo? Não, não. Até o Serra Azul, só. Trilha? Ah, cara, é bem fechadinho, mas vai ser muito gringado. Muito, muito. Não tem jeito, velho. É barranco que você precisa aqui pra mais. Costar o queixo, aí. Já foi, ó, filho? Não, eu acho que não tá falando isso. Não, eu subi o pico diamante por baixo, pelo vale diamante. Também é seis quilômetros de subida, empurrando a frente. Tem puro a frente, puro a frente, puro a frente, puro a frente. Dá a volta. O ruim é que, tipo assim, você tá empurrando tanto a base, tem hora que você tá assim, ó. É. Você volta. Tá aí, assim, vai empurrar a base. Tem que pôr a base. Cheguei lá em cima, cara, com muita dor na panturrilha, na perna. E a roda é redonda, se for apagada. Nossa senhora. Nossa. Deixa eu... De bica não faria de novo. Aqui é a faz água. Aquelas garfões de água. É. Tem umas paixas de legal. A minha é lá no búfalo. A briga é muito bacana. Você não conhece búfalo? É legal. Aí na frente. Dá uns dois quilômetros, dez quilômetros, eu sei. Aí de boa. Você tá bem, Marcos? Cantativo, mas... Ótimo. Só que não deu pra fazer subindo. Não. Porque eu vou melhorar essa engrenada. É, você tem que colocar pelo menos essa aqui, ó. Trinta e quatro dentes. Você tá com... Nossa, cara, eu tô fazendo milagre. Vinte e oito. Vinte e oito. Tem que colocar trinta e quatro. Nossa. Você é trinta e quatro ou trinta e dois? V.A. pra ficar fazendo assim, não. Sabe? Não é de trinta e dois pra trinta e seis? Ah, não sei. É. Caminhão, hein. Cara, é... Não sei. Não dá pra fazer trinta e seis. Trinta e quatro, trinta e seis. O meu é trinta e dois, ó. Ah, não. Então não é. O meu é acima. Então é trinta e seis, deve ser. É. O meu é onze e trinta e dois. Trinta e seis. E a frente é quanto? Pequenininha. A minha relação é a minha parecida com a dele, ó. A traseira da dele é muito maior. Não, não é. Porque a sua? Não, porque a... Pera aí, Marcos. Você não sobe onde é. Não, vai indo sim, pega direito. Não, porque você tem que dividir. Você tem que dividir isso. Não, mas daí você tá falando a proporção. É a proporção. Não, beleza. Mas eu tô falando o tamanho. Ah, não. Mas a frente minha é vinte e dois. A sua é quanto na frente? Aqui? É. Trinta e dois? Vinte e oito. Ou vinte e oito ou trinta e dois? Oi? Pera aí. Entendeu o cabo? O cabo tá aqui. Não, não foi não. Foi o... Foi a bateria. Obrigado. Liga já. Nossa, é a segunda vez que cai. Nossa, aí até repressou. Cadê a menina? Eu ia atrás dela. Cadê a menina? Putz, vai se perder aí. Cadê a menina? Cadê a menina? Cadê a menina? Vai sair do barco? Na volta Chega 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai falar pra mim, é brincadeira, né? Não, não morreu, ficou paraplégio. Você vai falar pra mim, é brincadeira. Você vai falar pra mim.